olá gente olá amigos e amigas sejam todos bem vindos ao canal a ser macineiro como vocês estão vendo na placa né depois de um tempo umas duas semanas sem postar vídeo eu venho mostrar a vocês essa peça que eu fiz é tipo uma bancadinha de para colocar um cooktop não vou mostrar só vou mostrar ela feita não vou mostrar fazendo ela porque hoje é domingo sei que dia hoje 10 ou 11 de dezembro aí eu trabalhei para descontrair né trabalhei à tarde duas horinhas de serviço fiz essa pecinha aí foi minha esposa que encomendou e pediu para fazer né aí eu fiz essa peça não dá para mostrar que está em cima da mesa essa mesa aqui eu tô fazendo um vídeo do dela mas no vídeo dela mas no vídeo dela dá demorando que só vai sair olha tá em cima da mesa esse vídeo é um vídeozinho curto só para mostrar mesmo que eu não parei às vezes a gente passa uns 15 dias um mês sem postar um vídeo aí a galera pensa que a gente parou mas eu não parei além de trabalho trabalhar de pedreiro também tem às vezes aparecem umas peças de maçonaria para fazer como isso aqui é isso aqui por incrível que pareça é uma maca uma marca de de fazer massagem foi encomendado para fazer a fazer essa marca eu fiz os pés dela estão estão ali essa parte branca ali são os quatro pés dela parafusado né desculpa aí o balançado da câmera é isso gente eu só mostrar mais essa peça aqui e pedir que vocês não deixem de compartilhar o vídeo né se inscreva no canal se por acaso não for inscrito né o canal perdeu a a monetização por causa de uma burocracia do YouTube YouTube não do Google AdSense e inventou que eu tinha eu tenho uma outra conta e eu nunca fiz uma conta de AdSense nunca fiz conta de AdSense só fiz essa e acabou aí cancelar a monetização também não vou correr mais atrás disso não um dia se tiver de de monetizar monetizar se não deixa assim mesmo não tô ganhando nada com o YouTube mesmo né é isso é bom porque a gente arruma é amizade fala com a galera do mundo inteiro né mas e para ganhar dinheiro mesmo é difícil só para quem só para quem tem a sorte mas é isso o vídeozinho de hoje é só para mostrar isso mesmo só para mostrar essa peça que eu fiz eu não como eu disse no começo do vídeo eu não vou mostrar fazendo ela porque e na minha concepção eu acho que não tem o que mostrar só são quatro barrotes quatro barrotes de oitenta centímetros quatro barrotes de oitenta centímetros você dá um corte aqui com 30 dois corte né para tábua encaixar e um em cima com 10 para tábua encaixar pode ver que as tábuas são encaixadas é tipo meia madeira corta tira na espessura do barrotes você tira a espessura da tábua para tábua encaixar para ficar para ficar mais ou menos certinho assim tá vendo e ficar mais ou menos certinho assim olha é o que eu tenho isso que eu chamo é um corte de meia madeira né aqui tá até o lugar do do corte aqui é só para um negócio rústico mesmo mas é isso valeu a todos e fique todos com deus e até o próximo vídeo se sair logo tudo bem se não não tendo paciência que a gente demora um pouco mais sai presente valeu e vamos lá vamos que vamos que o mundo gira a gente não pode parar a gente não pode depender só de youtube não né temos tem muita gente que depende que dê dá para se sustentar com certeza o cabo não pode parar né mas eu não tô ganhando nada com isso por enquanto só tô ganhando as amizades dos amigos e e acumulando conhecimento né valeu a todos e até o próximo vídeo se deus quiser valeu e aí e aí e aí